Então vamos para o Nemplay Responde Hashtag 53, aquele quadro semanal onde eu trago para vocês um conteúdo aleatório onde vocês, jogadores, participam também. Espero que vocês curtam a vibe do vídeo de hoje, os comentários, as respostas e vamos ver o que vai dar. Lembrando que no momento que eu estou postando esse vídeo também irei postar lá na aba Comunidade do canal a GIF para o próximo Nemplay Responde. Quem quiser participar, fique à vontade, é só acessar a aba Comunidade do canal, beleza? Então bora aqui, essa foi a GIF que eu postei anteriormente, tá certo? Lembrando que ao postar esse vídeo também eu estarei deletando os comentários anteriores para que todos os comentários nenhum fiquem aí no vácuo. Começando aqui então pelo M&M, ele mandou aqui para a gente. Nem, estava pensando nos futuros personagens que poderiam usar instrumentos musicais. Se tu abrir a parte das armas dos deuses, vai ver que a representação do Apolo está segurando uma lira. Será que ele pode vir como o primeiro SS com essa temática, fortalecendo a bandinha? Achei até curioso essa parte aí dele colocar aqui a proteção dos deuses e ter um personagem SS barra EX que... Eu nem sei onde está a proteção dos deuses aqui. Que poderia ter, no caso, bufar a bandinha. Então aqui está o nosso Apolo. Acredito que esses deuses aqui, ninguém deve chegar no game. Mas seria bem legal que caso eles fizessem um... Esses deuses mesmo, em forma de personagem SS, isso no futuro bem distante. Depois que eles terminaram todos os SS que eles têm para lançar, tipo, já tem uns 5 anos ainda. Talvez possa eles aparecer esses tipos de personagens aqui como deuses jogáveis. Inclusive, já tem aqui o visual. Eu, para falar a verdade, não acharia ruim. Só que eu acho... Porque já tem o visual, a gente já está acostumado. Só faltou ver aqui a animação deles. Tirando aqui a timidez de Afrodite, né? Porque ele vai ficar com dois Afrodite em campo. Mas ele seria Deus Afrodite, né? O outro é Afrodite de peixe. Mas, enfim. Eu acho que... Está faltando, inclusive, acrescentar mais proteção dos deuses. O que vocês acham? Eu acho que deveria. É muito legal essa mecânica. Ele está pouco aproveitado e poderia bufar as outras proteções dos deuses. Que não seja violência diária e timidez de Afrodite. Enfim. Continuando. Eu acho que seria legal, mas não tenho expectativa que isso vá acontecer. Se acontecer, vai me surpreender bastante, tá certo? O Ferreira mandou aqui. Nem você acha que a GT T-Sent irá acionar os irmãos gêmeos Sage de Kansa e o Hakurei de Altar? E gostaria de saber se um dia a comp de veneno irá aparecer no jogo. Pois quem é antigo lembra que era muito bom ter como escolher comp de veneno no meio de comp de queimadura, sangramento e gelo. Grande abraço. Eu só não lembro da galera que gostava da comp de veneno. De longe, era o pior debuff e que não tinha sinergia nenhuma para montar uma build. A build era tipo o wish to boss. Então era bem estranho. Era mais for fun e tal. Mas o único que virou meta mesmo no início era queimadura, com o wiki laranja. Depois veio com o cano de gargão marinho estourando, que era a build de pobre. Que quem não tinha araxique, quem não tinha que divino usava o wiki classe A. E a de gelo, que sempre teve aí uma sinergia ok. A de sangramento só ficou relevante com o lançamento do doko divino. Então, sangramento vem bem depois, inclusive. E falando sobre o Sage, inclusive o Sage entrou nos 26 cavaleiros de ouro que faltam lançar. Ou falta lançar. E agora eu esqueci da concordância. Mas enfim. Ele entrou aqui. O outro lá. Qual é o nome do outro que você mandou aqui? É o Sage e o Hakurei. Eu não lembro qual que é o de prata. Hakurei de taça. Esqueci qual que é o nome do outro. O outro é prata e por isso que ele não entrou nessa lista. Porque aqui é cavaleiro de ouro. Quem não viu esse vídeo eu vou deixar nos cards. Mas sim, eu tenho expectativa que eles possam aparecer a qualquer momento. Indo aqui para o Xavier. Sei que não vai chegar tão cedo. Mas eu estou muito ansioso para a chegada do Shaka divino. Que tipo de mecânica você acha que ele poderia ter? Talvez uma purificação absoluta que tira até o olho do Thanatos? Manda salve. Então Xavier. O que eu acho que eles poderiam explorar? Quando eu fiz o vídeo do que o Asmita poderia entregar? Inclusive para quem gosta dessa mecânica desses vídeos. Onde eu fico teorizando e apresentando quais são as habilidades da lore do personagem. Antes que ele esteja lançado no jogo. Vou deixar aqui a do Asmita. Que a gente já vai falar um pouquinho dele. Eu queria muito que lançasse o ciclo dos seis caminhos. É o que eu mais gostaria que tivesse aí nos virgens que está faltando. Principalmente o Shaka. Porque o Shun de Vigion não tem muita expectativa que ele não usa. Então é uma coisa que vai aparecer seis caminhos. Seis skills tipo o Ogseus. Ou ele poderia ativar um passivamente por rodada. Por ação. E vai aplicando o efeito igual. Eu falo aqui também sobre o Asmita. É uma mecânica que eu gostaria muito, muito mesmo. Que fosse explorada em um Cavaleiro de Vigion que até hoje não foi explorada. Um debuff com muitos debuffs aleatórios. E que possa ser bem interessante. E contar totalmente com o RNG no caso. Se for um debuff passivo. E eu tirei essa inspiração lá do jogo. O Sankseya Lenda da Justiça. Para quem joga ele. Lá tem o Araxique. O Araxique é desse jeito. Ele fica ativando um dos seis planos aleatoriamente. Toda rodada. Que ele ativa aí. A habilidade dele. Eu acho aquela. Bem criativo. E gostaria de ver a versão do Sankseya Lenda dos seis ciclos dos mundos. Inclusive eu estava vendo Recordings of Ragnarok. Aquele desenho da Netflix. E está lá na luta do Buda. E ele usa também os seis ciclos. Eu acho muito fantástico lá. O Buda no anime. Para quem viu esse anime da Netflix. Usando aí os seis ciclos. Dando aí vários efeitos lá. Durante a batalha. É o que eu gostaria. O Marcelo mandou aqui. Você acha que o Alone Hags Lost Canvas. Vai imitar como o Afrodite Divino. Ou vai flopar como o Kaiser de Leão. Lançado recentemente. Minha primeira impressão é que ele parece uma mistura de Poseidon com o Hags. Ou seja. Faz um pouco de tudo. E parece lento para imitar na meta atual. Que está rápido. Abraços. Então Marcelo. É difícil. Porque a gente só pode mesmo cravar. Se o personagem é flop ou não. Quando ele tiver a sua versão final. Ainda não temos a versão final dele. A versão final dele só será lançada. Quando chegar mesmo no banner. Que aí os jogadores poderão pegar ele. Então não dá para saber muito. E ele ainda está com as interações estranhas. A expectativa que eu tinha é que ele aplicando lá. Sua skill 1. Sua skill 3. Nos inimigos. Ele praticamente arrancaria ali. 15 mais 15. E mais 30% do PD do inimigo. Que ele acertar com os outros aliados atacando. Ou seja. 60%. Além de tudo o que ele faz. Só que ele não está fazendo isso. Não sei se o texto está incorreto. Que a Tencent colocou no game. Ou se realmente a programação dele. Não está coerente com o que eles gostariam. Que ele fizesse. Eu acho que tem alguma coisa errada. Mas vamos ver se vai ter alguma correção. Na próxima atualização. E algum buff também. Para o Alone. Que a gente pode ver aí. Em segunda ou terça-feira. Se vai sair alguma nota. Mas falar que ele vai flopar. Ou vai limitar. Não dá para saber. Porque até mesmo. A Artemis. Quando ela foi anunciada no servidor de teste. Ela era muito flop. A Artemis no servidor de teste. Ela recebeu uns 3 buffs. No próprio servidor de teste. E hoje ela é. E ela era bem estranha no início. Ela era custo 2 e 3. Ela era caríssima. Para ativar o plano. E hoje ela é. Essa demônio que recebeu mais o CR. Para deixar ela mais demônio ainda. Continuando aqui. Nós temos aqui o Wellington. Mandou aqui. Quanto que você acha que vai lançar. O Camus Sapuri. Porque só falta ele. Para complementar. O trio dos renegados. E assim. Podendo ser lançada. A exclamação de Sapuri. Eles poderiam adicionar o Camus. No final do ano. Dezembro. E a exclamação poderia vir. Ano que vem. Em fevereiro. Eu acho que. Pode ter essa alteração. De data de lançamento. Primeiro. Que vai chegar. Em janeiro. Janeiro dos chineses. É fevereiro no global. Eles poderiam lançar. Até. Sei lá. Outubro. Novembro. O Camus. Ainda não tivemos um representante de aquário. Esse ano ainda. O Camus Sapuri. Se pareceu o Camus Sapuri. Não o MDM. Sapuri. Tem o Afrodite também. Aí eu já fico hypado. Que o próximo. SSAX. Possa ser. A exclamação. Mas não dá para saber. De previsões. Nem nada. Eles não colocam. Um easter egg. Agora eles colocaram. De quando iam lançar. O Docu Divino. O Camus Divino. E o Afrodite Divino. Que tinha um banner. Que quase um ano depois. Eles foram lançar todos os personagens divinos. Do banner. Sem expectativa. Não dá para criar expectativa. Ainda mais que temos muitos personagens. Como vocês puderam ver. Só de Cavaleiro de Ouro. É 26. Ou ainda vou fazer o vídeo. Nessa semana aí. Que vem. Sobre os. Sem considerações. Espectros. Né. Marinas. E por aí vai. Continuando. Vamos aqui então. Conferir o comentário. Do Rodrigo. Para seguir a lore do Degel. Se ele tivesse um plano. Como faz a Atena e Artemis. Que congelasse o campo de batalha. E ficasse com um plano de congelamento. Enquanto estivesse ativado. Deixaria seu time imune. A sangramento e envenenamento. E os outros golpes do Degel. Seria como todo aquário. Que é congelar. O que você acha da ideia do campo de batalha. Como esse. Eu acho bem legal. Para falar a verdade. Mais um motivo aí. Para a gente. Bugar os celulares também. Com mais um plano. Que vai entrar o Alône aí. Inclusive né. Para nós bugarmos mais ainda. Mas eu gostei. Porque eu tenho a expectativa. Que o Degel. Possa ser um personagem. Mais voltado para o suporte. Finalmente. Um personagem. De gelo. De suporte. E o campo sapuro. Fica mais como DPS. Que até hoje. Nós não temos um DPS. Decente. De gelo. E no caso. Eu acho que ficaria. Ele purificasse. Ficaria mais ou menos. Como o Shum. Ativou o plano. Vai reduzindo. Toda vez que o aliado. Jogar. Reduz ali um stack. Enfim. Seria bem legal. Não é a minha expectativa. De ele ser um purificador. Porque até mesmo. Os purificadores. Que temos hoje. É flop. Porque. Né. Não vamos comentar. Do Asmita. Né. Não vamos. Só o Shum mesmo. Que é um purificador legal. Mas eu acho que seria. Interessante. O único problema. Se ele fosse um purificador. E também tirasse esse selo de gelo. Que seria. Legal. Também dele. É que aí. Para infraqueceria. A briga de gelo também. Mas acho que se ele não tirasse o selo de gelo. Ficaria mais coerente. Mas ele não seria um purificador full. Mas ele seria interessante. Se. Pegasse essa mecânica do Shum. Um mm. E a cada. Sei lá. Toda vez. Que você gastar um de energia. Purifica um aliado. Saca. Conta a arte do dono plano. Para não ficar igual o Shum. Toda vez que algum aliado. Ou unidade inimiga. Joga. Não me lembro agora. Vai purificando. Não. Quando gasta energia. Purifica. Ou quando toma dano. Purifica. Quando ataca. Purifica. Ficaria legal. Mas eu acho que ainda. Ficaria ruim. Porque. Depender só de debuff. E do acesso e vitória. Areashic seria mito. E a gente sabe que areashic. Só passa vergonha. Ultimamente. O Rafael mandou aqui. Acha que está faltando o Gacha de Flores. As skins do Looney. Com as antigas. Como a do Hags. Reparo de personagens antigos. Como o Misty e Daedalus. Assim. O que. Não sei se falaram que está faltando. O Gacha de Flores. Ele vem quase que mensalmente. Na make fix. Parece que ele vem a quadra. A cada cinco semanas. Mais ou menos. As skins do Looney. Deveria vir. Antes. Ele estava naquela rotação. Um mês CR. Outro mês skins. Mas agora. Eles ficaram só no CR. Mas a qualquer momento. Vai aparecer skins aí. Para a gente também. Então eu acho que está esquecido. Essa vibe. Só que deveria acrescentar novas skins. Ao invés de ficar repetindo skins. Já estou cansado de tirar skins do Hags. Naquela bosta. E reparo. Os personagens antigos. Vem. Mas vem assim. Três por ano. Está vindo aí o giganto. Quer dizer. Chegou na verdade. Ou está vindo. Chegou né. O giganto chegou. Agora que eu lembrei. O giganto chegou aí para a gente. Então. Não está esquecendo. Ele só demora mesmo. O cronograma é três por ano. Então vai ser três por ano. Então se o giganto chegou agora. Talvez deve chegar aí somente mais um classe A e B. No final do ano. Pode ser o Daedalus. Pode ser o Misty. Como pode ser também uma bruxa. Né. Um gigante de mármore. Estátua né. De mármore também. Personagem bem. Nada a ver. E é isso. Não estão esquecendo. É só mesmo. Que eles estão com esse cronograma aí. E estão esquecendo realmente das skins. As skins. Já passou da hora né. Vamos aqui ao 100. Minha conta é relativamente nova. Seis meses. Não consigo upar todos os cavaleiros. É de praxe. Então minha estratégia de upskill se baseia nos reparos de armadura. Que consigo completar. Então gasto meus livros em cavaleiros. Às vezes não tão fortes. Mas com reparo de armadura completo. Shijima. Milo Divino. Kaim. E consegui o cano agora. Aqui. Só o cano e Kaim que é legal. Shijima. Flop. Milo Divino. Flop. Pode parar de gastar. Se você não tá gastando. E monto as builds em torno disso. Minha estratégia está correta. O que você sugere? Verifica aqui primeiro. No Mercado Arena de Honra. Tem vários upskill aqui. Inclusive do Milo Divino. Do Shijima aqui também. Então dá uma olhada. E fica comprando upskill aqui. Não gasta livros azuis em personagens que estão. Que você consegue cópias facilmente. E normalmente. Personagens mais novos. São mais OP. Principalmente os exclusivos de banner. Então eu recomendo que você guarde seus livros. E vista em personagens mais exclusivos de banner. Mas se você fica perdido porque tem muito personagem. Já tem aqui no canal a Tier List de junho e julho. Lá você vai ter um panorama de quais são os melhores personagens para investir. E os exclusivos de banner. São os mais interessantes para você gastar os seus livros azuis. E o Kanon e o Shun do Mundo dos Mortos também. Que são os únicos personagens que realmente vale a pena aqui no Império das Gemas. Troca aqui. Você pode pegar os upskill deles aqui para deixar eles bem interessantes. Somente o Shun e somente o Kanon de Gemas que vale a pena. Mas você só vai gastar gemas aqui depois que você rodar o evento do Gatinho da Fortuna Full. Então mantenha aí suas 60 gemas para a primeira e segunda-feira de cada mês. Rodou o Gatinho da Fortuna. Aí você decide. Pegar banner ou gastar na toca limitada. Aí você gerencia aí as suas gemas. Mas sempre programando para que na primeira e segunda-feira de cada mês tenha 60 gemas. Essa aí é a melhor forma. E deixo aqui como referência a Tia List para você verificar que o XG e o Miro Divino não estão bem posicionados como bons investimentos. Tá certo? E indo aqui para o último, não, penúltimo comentário. Temos a Aline. Qual o melhor dia para fazer vocação? No dia que vem o banner ou em algum outro? Então, Aline. Sempre tem aquelas histórias, né, de... Ah, tem a consideração certa para tirar o banner. Ah, tem aqui também, ó. Você olha que está muito sortudo e tal. Não tem nada disso. A GT nunca, e a T7 nunca se pronunciou referente a isso. Na verdade, ela se pronunciou para falar que tem nada a ver. Tá? Tem nada a ver. Isso aí você vai com o seu sexto sentido, sétimo sentido e dá tiro. E o lance é sempre fazer aquela programação de 40 diárias e dá tiro para pegar algum personagem. Desde que você tenha aí na faixa de 400 gemas. 400 gemas, você garante o personagem na conta. Mas igual ao comentário anterior que eu respondi, que é interessante você manter, né, mais de 60 gemas. Você programar para toda primeira ou segunda-feira de cada mês. Você roja o Gato da Fortuna, aí você já programa aí 400 gemas desses. Você vai de 60 para 800. Vou gastar 400 e aí eu junto mais 200 gemas para rodar o Gatinho da Fortuna Full. É mais ou menos esse é o loop para você pegar um a dois banners que você desejar por mês. Inclusive, eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards também, por caso você não tenha visto, como eu faço para ganhar mais de 400 gemas por mês. Aqui eu falo todas as formas, algumas formas que eu pego gemas, como eu gasto minhas gemas. E eu sempre mantenho aí o suficiente para pegar banners todo mês. E para fechar, o Marcos mandou, sabe nem, vai ter uma nova skin de personagem novo do Alone com armadura ou somente skin do Alone sem armadura. Ele está comentando aqui que ficou um pouquinho confuso, mas enfim. O que ele quis dizer? Que está vindo aí o novo Alone, né? E eu acho que ele não vai vir com skins. Que normalmente vem aí um mês sim, um mês não, mais ou menos, personagens novos com skins ou sem skins. E nessa rotação o Alone vem sem skins, porque o Cagarro já veio com skins, tá? Que se tivesse mesmo uma skin do Alone, já teria saído aí algum videozinho. E saiu videozinho de quem? Da Marim e do Faraó. Então não teremos. Eu especulo, pode acontecer de aparecer, mas ele já está para ser lançado e não foi vazado nenhum vídeo de skin dele. Então eu acho que ele não virá mesmo. Referente a skin dele com armadura, eu acredito que não. Eles vão lançar um novo Alone, mas que seria o Hags, né? Na verdade, com a sua Sapuri, beleza? Então não teria a versão dele também com armadura. Vai ser um novo personagem, é o que eu acredito que vai ser. Tá certo, galera? Então esse aí foi o gameplay de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido aí a vibe do vídeo. Lembrando que se vocês quiserem participar, vai lá na comunidade do canal. Deixe o seu comentário. Que no próximo fim de semana eu venho aqui responder os seus comentários em vídeo. Vou ficando por aqui. E bom final de semana. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti